Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o ministro das cidades, Alexandre Baldi, detalhou o programa Avançar Cidades Saneamento. Acompanhe. Nós estamos aqui com um programa importantíssimo que é o Avançar Saneamento, buscando investir aproximadamente 7 bilhões no ano de 2018. São investimentos expressivos na área de saneamento ambiental para que consigamos vencer os desafios desses números alarmantes, para que possamos, a cada ano que se passa, que o governo federal promova a melhoria do saneamento em todos os municípios brasileiros e ainda faremos, provavelmente, a mudança da legislação do Congresso Nacional para que nós possamos, sim, melhorar as condições de investimento, de captação por parte das companhias estaduais de saneamento e ainda conseguir promover que os municípios, os prefeitos municipais, possam, sim, também serem competitivos na atração de investimentos, sejam por parcerias público-privadas, que é um dos objetivos do programa Avançar, atrair capital privado, onde não há capacidade do sistema, do setor público, por investir ou realizar condições para que o setor público, seja o município, seja o Estado, possam promover investimento para que o saneamento chegue ao serviço das residências das famílias brasileiras. Legenda Adriana Zanotto